A gente tá treinando muito a nossa juventude pra lutar e desejar liberdade. Mas a gente tá tendo alguma dificuldade pra ensiná-los a se responsabilizar pelas liberdades que eles conquistaram. Luta pela liberdade é muito legítimo. E eu digo até a liberdade de expressão, sabe? Claro que eu tô pensando aqui no recente caso do apresentador do Flow, né? Que foi, enfim, que falou algo realmente inaceitável. Talvez ele estivesse alterado, isso não importa. Começa aí a irresponsabilidade. Você apresentar um programa com a audiência que o programa tem. Em um estado alterado, pelo uso de qualquer substância, certo? E ele apresenta o programa, às vezes diz ele alcoolizado. Então, só isso já seria motivo pra gente discutir bastante. Você tem um palco muito alto. Você é ouvido por muitas pessoas. Você é influência pra muitas pessoas. Mas você não tem a responsabilidade de se manter, pelo menos, capaz de pensar em linha reta e de evitar certas armadilhas da fala mesmo. A liberdade de expressão é uma faca que corta pros dois lados. Ela é uma espada de dois gumes. Você tem liberdade pra falar o que quer? Sim. Mas você pode falar tudo, mas não qualquer coisa. E aí entra você questionar qual a responsabilidade que a gente tem sobre certos discursos que a gente faz. Cara, não é sobre ser politicamente correto ou sobre, sei lá, tomar cuidado com o que fala, porque agora tudo é cancelamento. Cara, tem coisas e coisas. Eu acho que sendo cristão, você deve ser uma pessoa que valoriza muito a sua liberdade de expressão. E que por valorizar muito a sua liberdade de expressão, você deve usar essa liberdade de expressão de uma maneira muito responsável para não perdê-la. Ah, Davi, o monarque não é cristão. Não, o monarque não é cristão. Mas a liberdade também embriaga. E isso é uma coisa que eu acho que vale a gente conversar aqui. A liberdade pode embriagar. Quando você é muito livre, às vezes você se embriaga com a liberdade que você tem. Pra além de tudo o que aconteceu, Eu sempre espero a primeira onda passar e penso um pouco mais antes de tornar minhas opiniões a respeito de qualquer coisa mais ou menos pública. Algumas coisas eu nem comento. Mas eu quero pensar em mim, como isso me afeta. E eu acho que eu sempre posso pensar no verso da liberdade de expressão. Sendo cristão, a liberdade de expressão é algo que é muito caro pra mim. Porque as ideias que eu defendo não são ideias... Vamos dizer assim, não estão na hegemonia. Elas estão na contramão, com certeza. Elas estão na contramão até das ideias da maior parte dos cristãos. A maneira como eu vejo o reino de Deus. A maneira como eu vejo o evangelho. A maneira como eu vejo a responsabilidade cristã dentro do mundo e da sociedade. Se você não acha que eu estou na contramão, talvez você não me conheça o suficiente. Eu acredito que o reino de Deus deve influenciar tanto a maneira de viver e de pensar de uma pessoa, Que isso deve ser a primeira coisa no coração dela. E isso é a contramão. Se eu estou na contramão, na maneira de pensar, Eu preciso valorizar muito o fato de eu ainda ter espaço pra pensar e pra falar o que eu penso e eu falo. E ainda mais de maneira pública. Sobre a fala especificamente, não faz sentido, enquanto cristão, Nós defendermos esse nível de liberdade individual. De fala, de expressão. Defender qualquer ideia que envolva o risco de um semelhante. Portador, induído da imagem de Deus. Seja ele quem for. Nenhum discurso que envolva a morte ou ódio a um semelhante. Deve ser algo que nós promovemos. Se a gente é proibido no evangelho de odiar um irmão. E se a gente é ensinado a orar pelos inimigos. Desejar a criação de um partido antissemita. Não faz nenhum sentido. E defender que alguém deseje isso. Também não faz nenhum sentido. Olha como isso afeta a gente. Nós somos pessoas que tem ideias em contrário. Do establishment. Do hegemonia cultural. Sei lá que nome que você quer usar. Do zeitgeist. Então se a gente tem ideias em contrário. A maneira de colocar essas ideias. Deve ser uma maneira muito responsável. E quando as nossas ideias são expostas. Não pode haver nelas o menor resquício de incitação. Ao atentar contra a vida de um semelhante. Isso é uma coisa inaceitável. Que um cristão faça. Que um cristão fale algo. Que faz com que determinada pessoa qualquer. Seja odiada. E aí entra. Aquilo que a gente fala. No púlpito. Tá? Poder falar no púlpito. É uma liberdade conquistada. E que. Sabe? Não foi barato. Não foi barato. A gente poder. Falar ali. Eu sofri perseguição por ser cristão evangélico. Quando eu era adolescente. Eu tenho 35 anos. Isso foi há 20 anos atrás. Somente 20 anos atrás. Você era muito zoado. No mínimo. Por se dizer evangélico. Pregar ideias cristãs evangélicas. Ou cristãs protestantes. Na escola. Era motivo de você ser no mínimo zoado. Não era um atentado contra a minha vida. Não fui agredido por isso. Mas. Cara. Hoje a galera desiste de ser cristã. E desiste de pregar o evangelho publicamente. Esconde a sua identidade cristã. Por muito menos. Do que a gente sofreu na adolescência. Certo? Então. A liberdade que a gente tem no púlpito. A liberdade que a gente tem. E o orgulho de ser cristão. E essa. Demonstração pública. E do que eu estou fazendo aqui. Que é uma apologia. Ao evangelho. Aberta. Que compromete meu nome. Minha identidade. E portanto me coloca na linha de tiro. Em qualquer coisa. Que cristãos evangélicos falam e façam. É uma liberdade conquistada. Que custou muito caro. Para muitas pessoas. O que a gente faz com a liberdade? Como que a gente usa o palco. E a exposição. Que a gente conquistou. Eu tenho refletido muito seriamente sobre isso. Quando você está na sombra. Ninguém te ouve. Ninguém te vê. Ninguém te conhece. Cara. Você pode ter a ideia que você quiser. Ela não se alastra. Mas quando você. Conquista a projeção. Quando você tem liberdade para falar. E mais. Pessoas para te ouvir. O nível de responsabilidade que você tem. Com tudo que você fala. Precisa ser muito alto. E aí entra. Você está. Muito consciente. Muito capaz. De suas faculdades. De suas faculdades. Nunca está. Embriagado. A própria liberdade. Pode te embriagar. O próprio. O próprio. Clamor. Da audiência. Pode te fazer. Cego. Para a realidade. De que você pode falar o que quiser. Não pode falar qualquer coisa. E vai ser responsabilizado. Pelo que falar. O palco inebria. A relevância. Relevância. Eu lembro. Ali nos idos de 2010. A 2020. A década da relevância. A igreja precisa conquistar relevância. Nós precisamos estar em posições de autoridade. Você precisa ter um. Você precisa encontrar o seu espaço. E conquistar a sua relevância. E hoje muitos cristãos estão em posição de relevância. E o que eles fazem com a relevância que eles obtiveram? Muitos cristãos popstars, cara. São as que são ouvidas por multidões. E o que que eles pregam? No fundo, no fundo. Talvez eu seja só. Bastante pessimista. E sempre analise. Os. Piores aspectos. E sempre aprenda. As piores lições. De tudo que acontece. E é curioso. Mas. Coisas que. São feitas por pessoas com as quais eu não tenho ligação. Sempre servem de lições pra mim. Sempre. Me fazem refletir sobre a minha própria posição. Sobre a maneira como eu transmito as minhas ideias. A maneira como eu me posiciono. Publicamente. E até interiormente. O curioso é que no começo da semana. Eu e meus amigos. O Pedrinho. O Paulinho. E o Tony. A gente tava conversando exatamente sobre o flow. E eu tava observando o quanto que naquele palco. Naquela mesa. Do flow. Passaram algumas das pessoas mais influentes. E mais dignas de você ouvir. E aprender com elas. Que tem assim. No nosso tempo. Pessoas realmente irrelevantes. Assim. Tem muito a ensinar. E que o contato com essas pessoas. Parece não ter alterado. A maneira como. O apresentador. Especialmente o monarque. Pensa. Assim. Pensa e se comporta. E se porta. Cristãos. Atentai. Vossa liberdade está. Por um fio. Na verdade ela sempre esteve. E se a gente vai perder a liberdade pelo que diz. E a gente vai perder a liberdade. Mais dia. Menos dia. Tem que ser pelo motivo certo. Se a gente for impedido de falar. Que seja. Por uma perseguição honesta. Que seja. Por uma perseguição. Daquelas que Jesus disse que a gente vai ter. E não como Pedro diz. Nenhum de vós sofra como malfeitor. Ou por se intrometer. Nos negócios de outra. Mas que seja como Jesus diz em Mateus 5. Ser perseguidos por causa da justiça. Não perseguidos por causa da maneira como a gente se comporta. De maneira boçal. Tola. Infantil. Bom. Debaixo dos impropérios desse pássaro. Eu me despeço. E... Enfim. São colóquios. De um homem que pensa demais. Ah. A fêmea tá respondendo. Que bonitinho. Um casal de João de Barro. Ah cara. Que legal. Tá vendo? Morar na roça tem essas coisas, né? Então é isso. Eu queria colocar pra vocês. Não se esqueçam de clicar no inscrever-se. Que fica aqui. Também clicar no gostei. Ajudar a gente com as nossas estatísticas aí. Estamos voltando ao YouTube. Se você gostou desse vídeo. Ou se você tem alguma coisa pra falar sobre isso. Deixa nos comentários aqui embaixo. Espero que essas minhas reflexões tenham sido coerentes. e dignas da plataforma ao qual eu acendi na sua vida e no seu coração. Nesses minutos que você me ouviu. Um abraço. Tchau. Tchau.